Esse objeto que eu filmei hoje pela tarde, um objeto muito estranho, e assim, ele tava bastante luminoso no céu e ele ia como se tivesse indo assim, indo pro outro lado, entendeu? Voando horizontalmente, assim, muito estranho, parece que você pode ver o jeito do objeto, ó, parece que como que ele viava depois, ele se iluminava, assim, muito estranho, e assim, objeto muito estranho mesmo, eu achei muito estranho, por causa do jeito do objeto, do formato, eu vou... Agora vamos ver aqui na câmera lenta, ó, eu vou mostrar o nosso fotograma aqui também, muito estranho o objeto, olha só, olha só como ele se ilumina, ele, assim, só tava forte, né, mas, assim, não indica que isso aqui é uma coisa normal, né, e eu achei muito estranho o objeto, olha só pra vocês verem, ó, ele se ilumina o objeto muito estranho, Muito estranho o objeto, olha só, muito estranho o objeto, olha só, muito estranho o objeto, Eu achei muito estranho o objeto, eu achei muito estranho o objeto, eu achei muito estranho o objeto, uma vez eu já tive um avistamento de uma coisa assim, entendeu? Voando horizontalmente, assim, brilhando, assim, tipo com uma luz do sol, brilha mesmo, muito estranho o objeto, olha só, aqui eu vou apresentar os fotogramas agora, olha só o objeto, vocês podem ver que ele se ilumina, muito estranho, aqui, olha só, Olha só, olha só, bastante estranho, olha só, ele parecia ser meio triangular, assim, ele parecia ser um triângulo muito estranho, que brilhava, tinha só, fazia esses brilhos aí, muito estranho, Pra mim, pra mim, isso aqui é um objeto muito estranho mesmo, olha só, olha só o formato do objeto, ó, e, assim, aí começou a passar uns aviões, voltei com o zoom, fui tentar pegar ele de novo e já não enxerguei mais ele no céu, não sei se ele sumiu, mas eu não consegui encontrar nem da rua, olha só o objeto, muito estranho, olha só, Aqui, olha só, aqui, olha só esse fotograma, que impressionante, olha só, muito estranho o objeto, ó, vocês podem ver que é um objeto muito estranho mesmo, olha só, vocês puderam ver no vídeo aí como que ia, como que o objeto fazia umas coisas estranhas, olha só, Então, assim, então, assim, pra mim, é um objeto estranho, olha só, muito estranho esse objeto, dá pra ver que ele se iluminava muito mesmo, olha só esse fotograma, então, é isso aí, valeu, muito estranho esse objeto.